Combustível mais caro é melhor para quem trabalha como motorista Uber? Será mesmo? Vamos fazer uma análise através da nossa lousinha? Eu trouxe esse quadro comparativo para a gente fazer uma análise. Olha aí, combustível barato, você já deve ter percebido aí, o que acontece? Aumenta o número de motoristas Uber. Ou seja, nesse quadro, neste exemplo, vocês estão vendo que está tendo mais motoristas e menos passageiros. Olha só, eu estou falando barato, nunca é barato, isso aqui é só uma forma de expressão. Combustível menos caro, vamos dizer assim, tem muita gente trabalhando, aquele que nunca sai da garagem, nunca tira o carro da garagem, ele acaba entrando nessa para ver se consegue fazer um valor. Olha, baixou o combustível, vamos sair para a rua, vamos apanhar tudo que é passageiro que vem na frente. Olha aí o que acontece, menos passageiro, mais Uber, mais motorista Uber. Olha o que acontece, um passageiro para três Uber neste exemplo aqui, para três motoristas de aplicativo neste exemplo. Então, olha a situação, aonde que eu quero chegar, gente? Eu quero chegar no seguinte, eu ouvi de algumas pessoas aí comentando, inclusive motoristas, colegas nossos aí falando, nossa, Samuel, o combustível caro, ele favorece para a gente. E daí eu estive fazendo uma análise, eu falei, bom, vamos conversar com o pessoal, vamos mostrar isso aqui para eles, para ver o que eles falam, se realmente procede esse tipo de situação. Combustível mais barato, menos caro, mais motorista na rua, e não vai conseguir ter demanda para todos esses motoristas. Aí o que acontece, o preço vai baixar porque o algoritmo vai ver que tem muito carro, vai colocar, distribuindo para todos esses daqui, além de ficar muito tempo parado, muito tempo esperando corrida para atender esse passageiro ou esse passageiro, ainda quando recebe, recebe poucas corridas, valores pequenos, valores muito menores. Então, este quadro de combustível barato está desfavorecendo para nós motoristas. É isso mesmo? Eu quero deixar assim em aberto para vocês fazerem o comentário, principalmente aqueles que trabalham bastante, trabalham 12, 14 horas por dia. Falem comigo sobre isso daqui, se é realmente isso que está acontecendo. Lembrando que o que subiu foi a gasolina. Então, nós temos aí pouco, teve um pouco acréscimo no álcool, e o GNV em algumas ocasiões ele chegou até a baixar em alguns lugares. Então, falam para mim sobre isso para a gente refletir. Já neste outro quadro que eu dividi, olha o que acontece quando o combustível está caro, quando ele sobe de valor, quando ele está mais caro. Olha só o que acontece. Vai ter mais passageiros e menos motoristas. Porque o combustível subiu. Ah, não vou trabalhar, combustível está caro, não estou ganhando nada. O que acontece? Vai ter mais passageiros para poucos motoristas. E aí, o que pode haver? Pode haver um aumento. Então, o algoritmo vai entender que tem pouco motorista, passageiro pede e não tem. O que o algoritmo vai entender? Que vai ter que subir o preço para que o motorista consiga fazer, então, essa viagem. Olha só esse quadro aqui. Três passageiros para um único motorista. Ou seja, o dinâmico vai ser maior, com certeza. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? É realmente isso que está acontecendo, gente? É um vídeo positivo, né? Para cada vez que tiver aumento no combustível. Aumentou? Ah, agora não dá mais para trabalhar. Será? Será que é essa a leitura que nós temos que fazer? Combustível aumentou, nós temos que parar? Ah, agora não dá mais. Vamos abandonar Uber? Vamos abandonar 99? Vamos abandonar os aplicativos regionais, que tem outros aí agora, né? Tem o MobZap em São Paulo, que já vai começar a atuar. O que vocês acham, gente? Eu faço essa leitura e entendo que pode mesmo acontecer esse segundo quadro, né? Com menos motoristas, mais passageiros. Os preços das viagens vão ser valores maiores. Entendo eu que pode acontecer isso. E, logicamente, que eu peço aqui para vocês deixar o comentário de vocês. O nosso canal, falando de Uber, ele está aqui para ajudar você e entender como funcionam os aplicativos. Por isso, eu vou pedir para você comentar, compartilhar esse vídeo e deixar o like também. Olha, gente. Eu não estou dizendo que é favorável para a empresa Uber combustível caro. Eu entendo que, como assim, como a 99 fez, né? Colocando ali um ajuste para cada vez que o combustível subisse, a Uber também deveria fazer isso. Porém, a Uber, ela está adormente. Ela faz de conta que não é com ela, né? Combustível está caro, mas ela fica quietinha. Por quê? Porque ainda está tendo condições de fazer essas viagens. Peço desculpa pela minha voz aí. Estou fazendo um esforço extra para mandar os vídeos para vocês aí, para a gente poder conversar e entender melhor essa situação. Será que é caso de a gente parar de trabalhar porque o combustível subiu? Ou esse quadro aqui até favorece a gente? Estou deixando perguntas aqui, tá, gente? Não estou afirmando nada, mas eu quero saber de vocês, principalmente o pessoal que realmente está na rua aí. E dizer, Samuel, estou pouco tempo, menos tempo na rua e estou ganhando melhor do que quando o combustível estava mais barato. Será que está acontecendo isso? Me deem essa informação e a gente vem aqui nos próximos vídeos e conversa mais. Tamo junto, um abraço, bom domingo a vocês. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.